O Brasil fechou 2012 com mais de 260 milhões de linhas ativas na telefonia celular. Só no ano passado foram registradas quase 20 milhões de novas habilitações. Os planos pré-pagos lideraram os números de acesso e a telefonia pós-paga ultrapassou 50 milhões. Já a banda larga móvel totalizou quase 60 milhões de acessos em 2012.